Vocês podem ver que tem estandes na feira que não são tão glamourosos, mas não são menos importantes. Ali está a cereja do bolo, muitas vezes, né, Kátia? Sim. E olha só, quando um fornecedor tem um tipo de produto só no estande, ele tem minha atenção especial, porque ele é específico naquilo. Ele é especialista. Quando um fornecedor tem muita coisa, bermuda, casaco, jaqueta, camisa, para mim, a possibilidade de ser trading é praticamente 100%. Kátia, me corija se eu estou errada. Verdade. As trades, elas trabalham com qualquer tipo de produto. Então, ela não tem uma especialidade. E ela trabalha com vários outros, né, são adicionistas, fornecedores diferentes. Então, é um, acho que é um risco, né, Melina? É um risco porque ele, às vezes, não consegue manter a qualidade que ele apresenta no showroom dele. É, por exemplo, a gente até discutiu isso em outros dias de live. Eu tenho uma experiência boa com trading. Eu tenho um fornecedor, só que ele é, como eu digo, ele é um especialista em casacos, de casacos de lã batida, jaqueta. Ele é especializado nesse tipo de nicho. Então, eu, com ele, eu consigo um preço bom. Ele me ajuda a manter a qualidade. O meu medo é quando você vai no fornecedor que ele faz camiseta, jaqueta, calça e shorts. Eu não sei se ele vai ser bom em todos os segmentos. Se ele vai ter fornecedores que use em todos os segmentos. Então, ali que pode ser um problema para mim. Trade tem esses dois lados da moeda. Mas, a minha atenção especial é quando o fornecedor é especialista. Por exemplo, tem alguns fornecedores de camisa, camisa feminina, camisaria, e elas só fazem camisa. E nós temos um que ele é trading, só que ele é especialista em fazer produtos femininos. Então, ele nunca nos decepciona, porque ele tem essa habilidade, esse feeling do produto feminino. Agora, se você pegar um fornecedor que faz tudo, eu fico com o pé atrás. É porque ele não tem uma gama de especialistas. Ele tem vários outros fornecedores que produzem aquilo para ele. Então, se um falhar, ele tem que procurar outro. E você nunca sabe se a qualidade do outro será igual. E foi como você falou, quando ele é especialista, ele tem vários fornecedores com a mesma especialidade. Então, ele vai manter aquela qualidade que ele tem. se um não conseguir produzir, o outro consegue produzir com a mesma qualidade. E uma aspas, Cátia Boa, como ele tem pedidos constantes, o que talvez a pessoa que esteja agora no Brasil nos assistindo não tenha, ele tem clientes o suficiente para conseguir um preço bacana para você. Então, a trade também não é significado de um preço maior. Às vezes, até de um preço até melhor. Também tem que salvar esse tipo. Tem que ser muito bem analisado. Esse é um feeling que a pessoa, Cátia, ela consegue com o tempo também, né? Não vamos exigir demais uma pessoa que não tem uma experiência ou não tem uma vivência de China. Isso você vai adquirindo com o tempo, né? É. É, e quem não tem essa vivência, essa experiência, a gente repete o que a gente já falou várias vezes na live. Procure, né, uma pessoa especializada, né? Como o Neto falou, procure alguém para auxiliar, porque aquela pessoa tem conhecimento. Se é uma empresa que trabalha com um segmento, vários segmentos diferentes, pode ser que na parte, por exemplo, de vestuário, vestuário, ela não conheça muita coisa. Mas aí ela já tem a experiência da documentação, a experiência de logística, essa parte toda, né? Então tem que, tem que colocar numa balança e ver, né? Exato. Eu, a minha experiência, basicamente, ela se iniciou com moda feminina e masculina, aí ela se estendeu para outros segmentos, como acessórios, e quando eu tive a, eu tive um desafio de produzir um patinete. Então, o que me ajudou foi, hoje eu digo que eu sei lidar com chinês, eu fico brincando, às vezes eu falo, me peço o que vocês quiserem, se eu tiver um chinês comigo, eu, eu, a gente dá um jeito, a gente consegue importar até aquilo que o chinês nem pensou em produzir ainda, porque o feeling está em você saber lidar com eles, e é muito engraçado, porque às vezes você, eu chegava a pensar às vezes que nem ele, que nem eles, e aí eu falava com alguém do Brasil, da minha família, ou coisa assim, e eu falava, mas você está estranha, eu falei, é porque chega um momento que tu fica com muita convivência, tu lida com eles o dia inteiro, a Kátia, na época, também trabalhava com, nós tínhamos, nós éramos em poucos brasileiros, e cada um tinha, cada um designado a uma parte da equipe, e você pegava muito deles, assim, e às vezes eu acho que o chinês é muito prático, a gente devia pegar muita coisa mais deles do que a gente está pegando. É, é assim, quando nós trabalhamos juntos, muitas nós somávamos, Juliana, você na área de qualidade, de conhecimento do produto, e eu mais com a área burocrática, né, o meu papel era, era conseguir a documentação, acompanhar, acompanhar a parte financeira, do, sim, de pagamentos, né, o que deveria pagar, o que não deveria, controlar isso, né, acompanhar a negociação, né, tentar entender, e acompanhar depois a parte logística, porque ela não terminava, o meu trabalho não terminava, quando a mercadoria embarcava, né, ela terminava quando a mercadoria chegava no meu cliente no Brasil, estava, quando estava, porque a gente trabalhava para a mesma empresa, mas um era um cliente do outro, então, chegou no Brasil, então, terminava, né, a sua parte e a minha parte, e que era entregar um produto de qualidade, e entregar dentro do prazo. Isso, e eu lembro que era, é como se fosse uma dança, porque às vezes, sim, é, 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 é um elo, é como se fosse uma corrente, e eu falo que é como uma dança, porque às vezes eu falava, Kátia, analisa esse produto, precisaria que seja, que, né, que seja melhorado em alguns pontos, e aí a Kátia se virava para mim e falava, não temos tempo, minha querida, temos tempo, realmente o prazo que a Kátia passou durante a live de 180 dias, ele tem uma folga, porque, por exemplo, a parte têxtil, ela é muito, ela é longa, é um produto de produção longo, que pode acontecer muitos, muitos atropessos, muitas surpresas durante o caminho, e uma coisa que a gente frequentou muito, não só a marca na qual a gente trabalhava, mas praticamente todas as marcas, é sobre, encolhimento, e quando solta a cor, então, e isso são coisas que a China consegue fixar, consegue arrumar, só que precisa de um tempo, então, às vezes a gente perguntava, Kátia, né, e é sempre, a gente trabalha com muito tempo, com muita data, com muito número, é tanto tempo, é tantos dias, aí falava, Kátia, dá? Então, assim, o calendário era uma dança, a gente tinha que dançar conforme a música, e tinha que se encontrar, assim, e às vezes era uma batalha, porque não fechavam, né, não fechava as datas, não fechava, e a gente tentava mostrar para o chinês que a gente precisava desse tipo de parceria, mas, a Kátia, com sempre o seu absoluto conhecimento, ganhando paciência, conseguia me botar um pouco nos eixos, porque eu pirava às vezes, eu pirava mesmo, porque a gente tinha, é uma responsabilidade, assim, eu, 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 eu acho que você também, eu amo o que eu faço, e a gente sempre gostava de fazer da melhor forma, e às vezes, quando dá um atropesso no meio do caminho, tira realmente o trem do trilho, e aí a gente começou a implantar, gente, do Brasil, para vocês entenderem, que é uma fase, é uma fase muito importante, que a gente vai comentar agora, para você que está nos assistindo no canal Valor da China, existe uma etapa, no processo, que se chama, inspeção in line, o que quer dizer inspeção in line? É uma inspeção que você faz durante o processo de produção, antes de você ter 80% da produção pronta, para você seguir para a inspeção final, essa inspeção in line, ela encurta, muitos problemas, ela tem um desfecho, que ela elimina muitas surpresas, que você pode ter na inspeção final, que não tem mais como arrumar, não é Kátia? Sim, sim, quando foi implantado, esse processo novo, nós tivemos um, assim, um resultado surpreendente, porque você chegar, no seu fornecedor, em busca dos seus 80% da produção pronta, e deparar com vários problemas, que levaria, tempo para arrumar, porque o chinês consegue arrumar, você vê que a peça ficou, ficou menor do que, do que, as medidas que foram passadas, ele consegue, com a peça pronta, chegar no tamanho, é incrível isso, e era assustador, porque o seu prazo de 180 dias, não iria ser atendido, essa inspeção em line, trouxe resultados surpreendentes, não é Jolena? A Jolena fez vários, assim, né? Nós fomos aprimorando todo o processo de expulsão, foi muito gratificante, a gente teve esse tempo, então, gente, além de vocês terem, a aprovação da fitting, a primeira amostra, a aprovação da pipisempo, que é a produção, pré-production, a primeira produção, a primeira peça que segue para a produção, e a inspeção final, nesse tempo, vocês puderem aplicar, a inspeção em line, ela é de sua importância, tirador de cabeça, de muitos assuntos, e melhora a vida de todo mundo, nesses 180 dias de produção. e a inspeção.